Uh, foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos teus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi na sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi amar foi com você Oh, 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 oh Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê Não me esconda A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pela rua Feito cão sem dono Perdido no abandono Implorando o teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia vai me amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô querendo amar você Se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito cão sem dono Perdido no abandono Implorando o teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma feira machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Procurando por seu carinho E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma feira machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Você pode revirar o mundo Que não vai achar E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Eu duvido Que seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que seus sonhos Não chama por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim O som da viola bateu No meu peito E doeu Meu irmão E assim Eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas Do mundo Que vem no segundo A sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Em versos que fala e canta O mal se espanta E a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova Das coisas que eu fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei Em falso no chão Cantando interpreto a poesia Levando alegria Um dia a solidão Cantando e interpreto a poesia Levando alegria Um dia a solidão O destino é o meu calendário O meu de sonhar É a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Marcou teu nome no meu coração Me parece ser Me parece ser Solitário da paixão Guarde o teu pranto Pra chorar comigo Você tem meu corpo Na hora certa Finja mais um pouco Brinque de sorrir Tente se enganar Que você não quer me amar Lute com amor Ignora o amor Faça o que quiser Mas fique comigo Não dá mais pra confundir A emoção fala mais alto Jogue fora os seus medos Estou pronta pra assumir Mas se a gente confundir Com o tempo consertamos Dividimos nossos erros E quem sabe acertamos A emoção fala mais alto Que você não quer me amar Se a gente confundir Que você não quer me amar E quem sabe acertar Que você não quer me amar E quem sabe acertar Que você não quer me amar Que você não quer me amar, lute com a dor Ignore o amor, faça o que quiser Mas fique comigo Não dá mais pra confundir A emoção fala mais alto Jogue fora os seus medos Estou pronta pra assumir Mas se a gente confundir Com o tempo consertamos Dividimos nossos erros E quem sabe acertamos Não dá mais pra confundir A emoção fala mais alto Jogue fora os seus medos Estou pronta pra assumir Mas se a gente confundir Com o tempo consertamos Dividimos nossos erros De insensíveis Este mundo está repleto Tem gente que passa perto de uma rosa Sem olhar Não ouve o canto do sertão Fazendo festa Não vê cores na floresta Nem belezas no ar E nem percebe que a bota De orvalho Tremulando cai do galho Quando Deus determinar Estes pertencem à legião dos insensíveis Tantas belezas visíveis Ou sabe admirar Ou sabe admirar Solte a voz Pra despertar quem está dormindo Sou astro rei Derrame a luz E o chão clareiro Seu mande a cor Para que os olhos dessa gente Possam enxergar Possam enxergar Que somos simples grãos de areia Eu tenho pena de quem pisa O chão do mundo Sem saber quanto é profundo O motivo de existir Sem contemplar o fogo de sol Atrás da mata O barulho da cascata Sobre as pedras ao cair Feliz daquele Que tem sensibilidade Pra entender que a saudade É o caminho pra voltar Pra encontrar alguém ao par Do pensamento Nos confins do firmamento A morada do luar Mar Solte a voz Pra despertar quem está dormindo Sou astro rei Derrame a luz E o chão clareiro Seu mande a cor Para que os olhos dessa gente Possam enxergar Que somos simples grãos de areia Mar Solte a voz Pra despertar quem está dormindo Sou astro rei Derrame a luz E o chão clareiro Seu mande a cor Para que os olhos dessa gente Possam enxergar Que somos simples grãos de areia Mar Solte a voz Pra despertar quem está dormindo Sou astro rei Derrame a luz Eu quero que arrisque o meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar suas forças Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone muito Não pode chamar Eu quero que arrisque o meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar os seus tédios Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar suas forças Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone muito Não pode chamar Não pode chamar Chamar Vem aqui Nós precisamos conversar Eu tenho tanto pra falar Fui errado Fui bandido E machuquei seu coração Fui cruel Fui atrevido Fui atrevido Sem controle Da emoção Arrependi Arrependi As madrugadas As madrugadas Tô perdendo Meu controle Tô dormindo Nas calçadas Sem você Sem você Sem você aqui Comigo A vida Não tá com nada Você marcou A ferro e fogo O meu destino Fio nem eu Virei Menino E agora estou Em suas mãos Eu sem você Sou passarinho Sem voar Sou como o rio Sem mar Sou o verão Sem ter calor Meu amor Volta pra mim Resiste Do seu amor O que eu não tenho Em casa Ah, eu encontro Em outros braços Até pareço Um menino Quando a outra Me dá um abraço Quem não tem amor Em casa Vai se ajeitar Na rua Se você Não tem pra dar Sei que a culpa Não é sua Mas por favor Me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você Não tem pra dar Fui buscar O que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém Tem alguém a me esperar O que eu não tenho O que eu não tenho Em casa Ah, eu encontro Em outros braços Até pareço Um menino Quando a outra Me dá um abraço Quem não tem amor 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 Em outros braços Amor Amor Andei pensando No que me falou Seu amor Por mim se acabou Não existe nada Entre nós dois Amor Eu fiquei triste Com essa decisão Explode o peito Explode o peito E queima o coração Mas tenho que entender Que só consigo amar você E vou morrer de solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão Amor Andei pensando No que me falou Que seu amor Por mim se acabou Que não existe nada Entre nós dois Amor Eu fiquei triste Com essa decisão Explode o peito E queima o coração Mas tenho que entender Que só consigo amar você E vou morrer de solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão E quando a solidão me pegar Eu sei que vai doer no meu peito 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 Tudo isso que hoje sei São estradas que eu andei Por esse chão São porteiras que eu abri E os atalhos que segui Pelo sertão O meu canto eu fui buscar E esperando em algum lugar Do meu país Onde o vento faz canção Canta doce o coração E faz feliz Quando escuto alguém cantar E a viola pontear A beleza das canções Sinto que realizei Tantos sonhos eu plantei Nos corações É preciso acreditar Que tem mais pra se plantar Tantos frutos pra colher Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Tem que aprender Tudo isso que hoje sou São centelhas desse amor Que me acendeu Espalhando a minha voz E hoje somos todos nós Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Quando escutar Quando escuto alguém cantar Minha vida é isso aí Minha vida é isso aí Quem deseja conseguir Tem que aprender Tem que aprender Não é preciso se esconder Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Quando o sentimento brota Me dê ao menos uma dica Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor Se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante Que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a verdade Que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder De mim Me dê ao menos uma dica Para lhe encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor Se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Pode vir Fique à vontade Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Pode vir Pode vir Na beira do mar Eu entendo a noite Como um oceano Que banha de sombras O mundo de sol A aurora que luta A aurora que luta Por o ar é bom E cores vibrantes Se ar soberano Um olho cremira Nunca o engano Durante o instante Que vou contemplar Além, muito além Onde quero chegar Tá indo a noite Me lanço no mundo Além do limite Do vale profundo Que sempre começa Na beira do mar Na beira do mar Por dentro das águas Há quadros e sonhos E coisas que sonham O mundo dos vivos Peixes milagrosos Incentos nocivos Passagens abertas Desertos pedonhos Léguas cansativas Caminhos estranhos Que fazem o homem Se desenganar Há peixes que lutam Para se salvar Daqueles que caçam No ar rebotoso E outros que devoram Com gente assombroso As vidas que caem Na beira do mar Chega Na beira do mar Na beira do mar Que fazem o homem Se desenganar Há peixes que lutam Para se salvar Daqueles que caçam No ar rebotoso E outros que devoram Eu prossigo cantando Fechando o espaço Além do cabelo Que te jemparas Eu invoco as águas A vir inundando Pessoas e coisas Que vão arrastando Do meu pensamento Já podem lavar No peixe de asas Eu quero voar Saindo o oceano De despoluída Mandar um balap Fechando a ferida Que só cicatriza Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar E foi Na beira do mar E foi E foi Na beira do mar A beira do mar Minha liberdade Tens em tuas mãos Tens a vaidade Do meu coração Pobre sentimento Só sabe te ver Te guardar no peito Tonto de prazer Tens todo meu dia Tens meu caminhar Tens meu pensamento Pro teu descansar Tens até meu pranto Tens meu respirar Tens a minha alma Tens o meu pecado Te leva ao domínio Eterno castigo Onde for Ser escravo Menino castigo Depois Morrer de amor Te leva comigo Te leva comigo Eterno castigo Onde for Ser escravo Menino castigo Depois Morrer de amor Tens todo meu dia Tens meu caminhar Tens meu caminhar Tens meu pensamento Pro teu descansar Pro teu descansar Tens até meu pranto Tens meu respirar Tens a minha alma Tens o meu pecado Te leva comigo Eterno castigo Eterno castigo Por onde for Ser escravo Menino castigo Depois Morrer de amor Te leva comigo Eterno castigo Por onde for Ser escravo Menino castigo E a noite morreu de amor Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu? Eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta Somos a luz e fogo, em parte combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu? Eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo, em parte combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com de tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sai com de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com de tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sai com de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Não adianta tentar te esquecer Eu sinto sua falta Entre nós ficou essa distância A solidão me mata De que vale essa saudade toda Se fui eu quem te fechou a porta Quem é que vai trazer pra mim seu coração de volta Nos meus olhos tudo ficou feio Nada faz sentido Esse medo de perder você me deixa mais perdido De você eu não posso fugir De você eu não posso fugir E nem quero de mim sem te dó O amor O amor só tem jeito A dois não é feito de um só E agora eu não sei E agora eu não sei como vou te alcançar E tentar consertar E tentar consertar a bobagem que fiz Eu não tive coragem De abrir o meu peito De abrir o meu peito E te ver feliz Onde está o seu beijo Que só me faz bem O meu corpo sozinho Não tem mais calor Não tem mais calor Vem da sua lembrança Estou sem ninguém Pra fazer amor Eu vou te procurar Meu coração te pede pra voltar Sou como o rio que procura o mar E sem você Não sei viver Eu vou te procurar Eu vou te procurar Meu coração te pede pra voltar Com Deus eu juro Eu vou te encontrar E nunca mais te perder Nos meus olhos tudo ficou feio Nada faz sentido E esse medo de perder você Me deixa mais perdido De você eu não posso fugir E nem quero de mim sentir dó O amor só tem jeito A dois não é feito de um só Eu vou te procurar Eu vou te procurar Meu coração te pede pra voltar Sou como o rio que procura o mar E sem você Não sei viver Eu vou te procurar Eu vou te procurar O pé no chão Bata na cabeça Uma canção singela no coração Olha menina você é raiz Filha do chão Sol que te queima Os olhos correndo Na imensa Mãos pequenas Mãos pequenas Mãos pequenas Mãos pequenas Codijando o cheiro De flor natural Diz quem é teu xodó Quem é teu amor O teu feitiço Mistura o cantar da coruja Dizendo um grito de dor Olha menina bonita Que vai pro açude Que vai pro açude De pé no chão Lata na cabeça Uma canção Que gela no coração Menina você é raiz Filha do chão Sol que te queima Os olhos correndo Na imensão Mãos pequenas Boca pequena Olhar tão meigo Pele morena Andar maneiro De quem quer xingar Codijando o cheiro De flor natural Diz quem é teu xodó Mas quem é teu amor O teu feitiço Mistura o cantar da coruja Num grito de dor Quem é teu xodó Hummm Quem é teu amor O teu feitiço Mistura o cantar da coruja Num grito de dor Diz quem é teu xodó Mas quem é teu amor O teu feitiço Mistura o cantar da coruja Num grito de dor Toda vez que muda o céu assim E essa chuva fina cai em mim Pensamento vai buscar você E me traz só saudade Duas lágrimas teimosas vêm Misturando chuva e solidão Coração parece enlouquecer De chorar de paixão Se eu pudesse voar feito um albatroz Eu iria escutar sua voz Pelo menos saber de você Meu amor Essa chuva que cai Dia cinza e sem fim Minha vida eu jamais Sentido tão ruim Por favor telefona Diz que me ama sim Que amanhã vai voltar Vai voltar pra mim Se eu pudesse voar feio Um albatroz Eu iria escutar Sua voz Sua voz Por favor telefona Por favor telefona Diz que me ama sim Que amanhã vai voltar Vai voltar Vai voltar Vai voltar